Eu sou Marlene Cabral, eu moro aqui na URBIS há 43 anos, mas acontece que depois de 13 anos, vem surgindo os problemas sérios aqui, sobre essa enchente, esse negócio, esses esgotos, essa água aqui na URBIS, enchia as ruas e invadia as casas também. Casa dá mais de meio metro de água, inclusive na minha casa, quem conhece aqui a URBIS sabe, na escada, ia no segundo degrau a água, entendeu? Esse tempo todo, 30 anos nesse sofrimento. Quando chovia, ameaçava a chuva, a gente ia ficar todos aflitos aqui. Como é que vai ser, meu Deus, como é que vai ser? Quando o toroca ia mesmo, olha a água dentro de casa, de fundo à frente, entendeu? Eu perdi sofá, eu perdi geladeira, eu perdi armário, entendeu? Minha casa mesmo, as coisas eram tudo em cima de banco, o sofá em cima de cadeira, jogava assim na parede, encostava, e o que tinha que ser, porque cada água, entendeu? Tinha marcas na casa, tinha marcas na casa, onde a água ia. De madrugada se acordava assustado, o pessoal, todo mundo acordava assustado, porque quando se via, a água já estava dentro de casa, um sofrimento terrível mesmo. E depois que a água descia um pouco, era aquela água podre, podre que ninguém suportava, arriscado de doença, de rato, rato, barata, tudo isso era um festival dentro de casa, de rato e barata. Teve muitos candidatos aqui, né, que não resolveu nada, só vinha falar e agir nada. Aqui, ó, eu, quando eu olhava assim, queria, eita, meu Deus, como é que vai ser de nós? A gente vai se afogar, a gente vai se afogar. Na minha casa tem um bote, verdade? Verdade, verdade mesmo. O vereador Palinha nos fez uma visita aqui e ficou horrorizado, que disse, não, vamos ter que dar um jeito, vamos dar um jeito nisso, que ele não aguentava ver o sofrimento nosso aqui. Ele vinha, ele assistia tudo aqui, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. E até que, enfim, deu jeito. Ele falou que ia ser uma luta, que ele ia lutar com nós aqui, e estava dando aquela assistência, vinha e não prometeu, vou fazer logo isso aqui. Mas agiu e vinha, e vinha até que venceu, vencemos, né? Quando acontecia essas coisas aqui, o vereador vinha no próprio carro dele levou a gente lá para a prefeitura, eu mesma juntava o pessoal aqui, ele levava no veículo dele mesmo lá para a prefeitura, para resolver esse problema. E na luta, na luta, foi luta, foi luta, foi muita luta. Todas as vezes que a gente pediu socorro ao vereador Palinha, ele chegou junto, dá a providência, as bombas chegam aqui para desencher aqui a rua, para poder arreditar saída. Ah, e como agora estamos chegando à eleição? Então muitos candidatos, tá, chega aqui, chega aqui, não, mas o daqui é palinha na cabeça e netinho na cabeça. De 511 é palinha, é palinha, é palinha.